Olá, turminha. Está tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Vamos começar a nossa aula. Nossa aula de hoje, Geografia. O nosso conteúdo é Escola, Lugar de Convivência. A escola é o lugar onde nós devemos ter uma boa convivência com todas as pessoas que estão na escola. Nós devemos sempre ter boa convivência. Nós devemos sempre seguir orientações de boa convivência, como cuidar e respeitar todos os espaços da escola, esperar a vez de falar, ter atenção na orientação do professor, andar devagar e em fila, estudar em silêncio, respeitando os colegas. É legal utilizar as palavras mágicas, bom dia, por favor, desculpe, com licença, fale baixo, respeite os colegas, ouça com atenção, colaborar com os colegas, ajudando, sendo solidário, fazendo boas, amizade, tendo respeito, carinho. Devemos também, na escola, cuidar do material escolar, cuidar do seu material escolar e também dos materiais escolar, da escola. Aprendemos muitas coisas com os colegas e os professores na escola. Juntos também podemos brincar ou comemorar algumas datas especiais. O que aprendemos na escola? Você já pensou no quanto aprendemos todos os dias na escola? Ler e escrever estão entre os conhecimentos que adquirimos na escola e que são importantes em muitos momentos da nossa vida. Na escola, nós aprendemos muito mais. Aprendemos a ler, escrever, conhecer os números e fazer contas. Também na escola, nós vamos aprender a valorizar todas as atitudes com base nos valores sociais, que são valores de solidariedade, amor, ajuda mútua, respeito, compreensão, amizade. Na escola, também, nós aprendemos a compreender como a natureza funciona, a conhecer e respeitar a história das pessoas e dos lugares, porque cada pessoa tem a sua história. Cada pessoa deve ser respeitada de acordo com a sua vida que ela tem. Também na escola, nós devemos compreender as transformações dos lugares. E todos esses valores, todas essas atitudes devem ser atitudes de valorização, atitude onde as pessoas tenham respeito e tenham sempre o cuidado de ter boas amizade, de ser amigos de todos. Porque na escola, nós vamos em busca de conhecimentos, mas nós vamos em busca também de socialização. Meus queridos, vocês agora vão responder à atividade de vocês. Como vocês já fazem, sempre muito dedicados, fazendo as atividades com muita atenção. Desejo a todos vocês que vocês continuem desenvolvendo as atividades de vocês e aprendendo cada dia mais. Beijos. Até a próxima aula.